Quer saber tudo o que rolou no primeiro dia da fase de grupos do Major Six Paris? Então, se liga nesse boletim. No grupo A a gente teve dois jogos que foram definidos ali num placar bem apertado. Primeiro, a Vitality enfrentou a equipe da Liquid e tivemos a vitória da Vitality por 2x1. No segundo jogo, Nora Rango contra o Bay, mesmo com o Oka e uma infecção alimentar, apareceu no último mapa e a Nora Rango venceu por 2x1. Já no grupo B a gente teve uma partida estranha entre G2 contra a Mockett com 6x0 da Mockett em cima da G2. G2 antiga penta, só pra atualizar. 2x1 no total, resultado de qualquer maneira da G2 em cima da Mockett. Já no segundo jogo, entre Nip e Fnatic, 2x0 pra Nip, conseguindo se recuperar e fazendo bonito aí, tanto no primeiro mapa quanto no segundo. No grupo C, que era considerado um dos grupos da morte, a EG passou com 2x0 em cima da Element Misc, sem a menor dificuldade. Já no segundo jogo, foi a vez de Immortals contra a Millennium e os brasileiros sofreram nas mãos dos franceses. Não foi dessa vez que a vitória saiu e o 2x0 ficou com a Millennium. No grupo D tivemos Rogue contra Team Secret, um jogo muito disputado, mas acabou dando 2x0 pra Rogue. Já no segundo jogo, a Faze emplacou um belo 2x0 em cima da Orglas, de destaque pro Gohan, que mandou bem demais 14 eliminações. Tá jogando muito. E amanhã tem mais Rainbow Six pra você que acompanha aqui os canais do Rainbow Six Spots Brasil. Pra começar, tem o primeiro jogo, Liquid contra o Bey. Jogo de vida ou morte pra Liquid. No grupo B, a gente tem G2 contra a Nip, no chaveamento de vencedores. No grupo C, a gente tem um jogo que quem perder tá fora. Immortals enfrenta Element Mystic e pra finalizar a transmissão, Faze vem no grupo D contra a equipe da Rogue, no chaveamento de vencedores. E isso tudo você pode acompanhar com a gente nas redes sociais e nos canais da Twitch e YouTube Rainbow 6BR. Não tem como errar, galera. É só colocar Rainbow 6BR no Twitch, no YouTube, pra você ver esse jogaço de amanhã. Vamos que vamos.